Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das suas orações De joelhos dobrados, com o rosto molhado, tu choravas por mim Mãe, eu era pequeno, quando a senhora pra mim assim falou Deus, abençoe meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor Mãe, sou teu fruto, do coração amor Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor Mãe, sou teu fruto, do coração amor Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das suas orações De joelhos dobrados, com o rosto molhado, tu choravas por mim Mãe, eu era pequeno, quando a senhora pra mim assim falou Deus, abençoe meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor Mãe, sou teu fruto, do coração amor Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor Mãe, sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor Mãe, sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor Mãe, sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor